Muitas pessoas terem essa dificuldade, que elas precisam controlar as outras, são pessoas controladoras. Nós vamos entender um pouquinho mais com esse achado de Gênesis. Preste atenção nessa cena. Muitas pessoas terem. Se ele não tivesse gostado da mesa, era só ter falado. Não precisava ter acabado com tudo. Tá vendo que não tem nada a ver com o banquete de Gênesis? Terá tá transtornado. E eu acho que eu já sei o porquê. Nunca vi ele nesse estado. Não é nem eu, mas é um ótimo sinal. O que é? Volta pra cozinha, vê, Zou. A senhora não acha melhor dar uma infusão pra ele pra ver se fica mais calmo? Sai logo daqui, Cerva. Passou o dia inteiro fora? Achei que a conversa com a Marge tava bem agradável e que esse jantar seria com ela. Eu nunca te vi sair do controle assim, Terá. Não sou eu que tô saindo do controle, não. São eles. São eles que decidiram ignorar a minha liderança. Se voltaram contra mim. Todos me decepcionaram ao mesmo tempo. Então, o problema não é só a Marge. Não. Abrão e Naor, seu filho, também não me deram ouvidos. Estão fazendo tudo errado. Eu tentei consertar as coisas com Abrão. Impedi que o mesmo acontecesse com Naor. Mas por causa deles, a garantia do nosso futuro foi e vai por água abaixo. Estão acabando com a nossa família. Mas o que que Naor fez de tão grave pra causar tudo isso? Ele não tava indo bem na oficina, Terá. Eu tinha planos pra essa família. Planos, Nath. Planos de gloriosos. Mas, de repente, como se eu não significasse mais nada pra eles, todos decidem fazer seus próprios planos. Estragando tudo que eu planejei. Tudo que eu sonhei pra gente. São o quê? São uns hidratos. Uns iludidos. Tem a mínima noção de nada. Amor, vamos sentar e conversar um pouco. Olha, eu tenho certeza que no caso de Naor, a gente... Ladi, não. Eu preciso... Olha, eu preciso pensar. Agora eu... Mas duas cabeças é melhor que uma, Terá. Se você fosse capaz de me ajudar, eu já tinha impedido que o Naor fizesse besteira. Agora eu preciso é pensar e decidir sozinho. Não confio em mais ninguém pra isso. Eu sou o único aqui que tem visão de futuro e competência pra resolver todo esse estrago que eles estão fazendo. O que você quer, afinal, Terá? Eu posso consertar todo o estrago que já foi feito. Mas a partir de agora, eu vou retomar o controle dessa família nos mínimos detalhes. Vou salvá-la antes que seja tarde demais. Reciclã. A minha vontade é que vai ser feita. É, a gente viu aí alguns sinais de uma pessoa controladora. E nós separamos aí três sinais, Cristiane, que mostram quando a pessoa está num espírito controlador dentro da relação. É, vamos ao primeiro sinal. Tudo tem que ser do jeito dele. Toda pessoa, quando você fala assim, tem que ser do meu jeito, eu penso assim, eu quero assim, é assim você está sendo controlador. Segundo sinal, ele se estressa facilmente. Ele ou ela se estressa facilmente, porque quando as coisas não estão do seu jeito, aquilo ali é como você viu na cena ali. A pessoa, ela surta, porque as coisas fogem do seu controle. tudo tem que ser dentro do parâmetro dela. Então, se não acontece, ela estressa. E o terceiro sinal de uma pessoa que você está em um relacionamento controlador é ele ou ela sempre tem a razão. Ou seja, não importa quanto você pode argumentar, sempre a pessoa vai dar um jeito de dizer, não, mas é assim que eu penso e acabou. Ela não está aberta para entender que de repente, de repente, o outro pode ter uma ideia melhor que a que ele tem. Então, note se você está cometendo isso ou um relacionamento com uma pessoa assim. Isso aí é um mau sinal. A psicóloga vai dar uma dica aí agora por que as pessoas controladoras se comportam dessa forma. Vamos acompanhar. É comum que as pessoas tenham descontrole emocional no ambiente familiar. por que que isto acontece? Justamente porque todos nós temos expectativas a respeito do comportamento das outras pessoas. E essas expectativas muitas vezes não são atendidas. E o que gera é a frustração. Da frustração pode vir uma impaciência, uma irritabilidade, especialmente quando esta frustração começa a acontecer com bastante frequência. isso se somando vai ali é como o copinho que vai se enchendo de água e ora transborda, ora transborda. Por que justamente a gente não vai esvaziando este copinho, ou seja, não vai observando as expectativas que a gente tem e não vai lidando com essas expectativas internamente. Então, a gente vai somando frustrações. E aí, claro, a consequência disso, muitas vezes, é um descontrole emocional e principalmente um descontrole no relacionamento com estas pessoas. Às vezes, por uma pequena coisa, a reação é enorme, mas justamente pelo que eu acabei de dizer, o copo já estava cheio. E uma coisa que eu acrescentaria a isso, Cristiano, é que para as pessoas se livrarem dessa síndrome de controlador, é que elas devem entender que, na realidade, nós não podemos controlar o nosso mundo externo. Nós não podemos controlar muitas coisas na vida. Você não pode controlar, aliás, se você pensar bem, você não pode controlar muita coisa, a maioria, quase nada, você consegue controlar na sua vida, muito menos na vida das pessoas aí fora. O que você pode é olhar as suas emoções, seus sentimentos, você administrar o que você sente, seus pensamentos, isso você pode controlar e você tem condições de mudar. Mas as pessoas, o mundo ao seu redor, desista de tentar ser o controlador, o fiscal, a patrulha dos outros, porque isso só vai te trazer frustração e estresse para o relacionamento. E aí Legenda Adriana Zanotto